Quero que vocês vejam o que eles estão fazendo por nós. Eu não tenho obrigação. A família dele tá lá. O filho, mãe, tá lá esperando eles. Olha o que eles estão fazendo aqui, ó. Dando uma coberta pra mim. Vamos enxergar o que está acontecendo. Que Deus abençoe. Eu quero uma coberta. Música Tem que andar assim, ó que nem ela, né, moço? A gente vai dar isso. Cuidado! Esse navio... Eu ganhei isso aqui tudo agora. Fiz coberta. Hoje levaram tudo. Os rapazes levam todos os cobertores de vocês? Não, levam todos os dias, levam todos os dias. Todos os dias são cobertores. Uma internação mesmo pra me internar numa clínica. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau do meu tamanho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, ok? O cara fala que tá na rua de inglês, sabe que não? Ó, tem mais camiseta, viu? É camiseta de homem ou é de mulher? É tudo feminina. Ó, vai dar uma olhada aí. Uma bocha. Aí, você tá com Deus. Pera aí. Tchau.